E aí galera, hoje eu vou falar para vocês algumas dicas de segurança que eu sempre faço quando vou dirigir, em menos de um minuto. Vem comigo! Vai sair com o veículo, tem que usar o cinto de segurança. E o mais importante, todos os ocupantes tem que usar, inclusive quem vem atrás. Pratique direção defensiva, atente-se aos itens de segurança, observe as sinalizações, respeite os limites de velocidade, mantenha uma distância segura do veículo da frente, conheça as leis de trânsito, tome cuidado a ultrapassagem, isso é muito perigoso pessoal. E mantenha os veículos em boas condições. Para isso, eu vou fazer algumas observações que eu faço de verificar antes de sair com o veículo. Esses itens a verificar envolvem os pneus do veículo do seu carro, veja se eles estão em boas condições, é recomendável que você calibre pelo menos uma vez por semana, inclusive o estepe, veja se estão funcionando os faróis, inclusive luz de freio e seta, antes de sair com o veículo. Eu recomendo também que pelo menos uma vez por semana, você verifique como é que está o nível de óleo do motor do seu carro, a água do radiador e a água do limpador de parabresa. Para isso é muito simples, basta você tirar essa vareta, você já consegue ver o nível de óleo. Se estiver baixo, veja com o seu mecânico, que muito provavelmente vai ter que completar ou substituir o óleo. A água do radiador, você consegue ver o nível por aqui, ele já tem uma própria marcação. E a água do limpador, você complete. Se não tiver, você consegue descobrir fácil apertando ali o limpador. Se não sair água, só colocar aqui, tranquilo. Não use de forma nenhuma o celular enquanto você estiver dirigindo. Não faça uso de bebidas alcoólicas e drogas. Inclusive, alguns remédios não é indicado você dirigir, porque perde justo a sensibilidade. Essas dicas, essas recomendações, são o que eu sempre faço ao dirigir o veículo. É muito importante, simples e com certeza vão te ajudar. Valeu pessoal, gostou? Já sabe!